Meu, eu tô nervoso pra caramba, cara. Tem ninguém aqui, meu. Ah, mas eu tô nervoso, velho. É diferente o que eu tô falando com a câmera, mas eu tô nervoso. E aí, galera, vocês devem estar se perguntando por que eu tô aqui invadindo o canal da Tayane. É porque eu gostaria de compartilhar com vocês um momento que vai ser bem importante pra nossa vida. Porque ela divulga a vida dela no YouTube. E ela me mostrou no YouTube, eu acho que vocês, eu espero que vocês tenham gostado um pouquinho de mim. Então eu resolvi compartilhar com vocês um momento que vai ser bem importante pra nós. Que, na verdade, esse vídeo, ele não vai ser pra vocês. Mas eu vou divulgar no YouTube pra vocês poderem ver, pra vocês poderem estar por dentro do que acontece com a nossa vida. Então esse vídeo é diretamente pra Tayane. Então, eu creio, Tayane, que a nossa vida, ela é dividida em etapas. E como a nossa vida é sendo dividida em etapas, acontecem várias coisas que não estão previstas. E acontecem várias coisas que nós podemos nos programar. Quando eu te conheci, eu nunca pensei que a gente ia namorar ou que a gente ia ficar junto. Mas, no decorrer do tempo, tu foi me ensinando como eu posso conhecer uma pessoa de verdade. Como eu posso conhecer uma pessoa e, através dela, saber o que é o amor. Através dela encontrar o amor. E eu sou grato à tua vida por causa disso. E daí a gente começou a namorar. E tem sido, a partir desse tempo, momentos muito importantes pra mim. E momentos que, nossa, eu não tenho nem como descrever a felicidade que eu tenho de estar ao teu lado. E o que tu tem me ensinado com esse tempo todo. Porque tu, pra mim, representa alguém que é mais do que especial. Eu, desde que eu te conheci, eu comecei a planejar minha vida de acordo com a gente. Eu comecei a planejar minha vida pela gente. Eu comecei a não pensar mais só em mim. Tu me ensinou a pensar em nós. Pensar no nosso futuro. Pensar no que a gente podia construir junto. Pensar naquilo que Deus tinha preparado pra nossa vida. E, por causa disso, que a gente começou a namorar. E isso foi passar uma etapa. O nosso namoro foi uma etapa. E eu acho que a gente tá namorando há três anos. Eu acho que a gente devia passar uma outra etapa. E, por isso, eu queria saber, né? Se tu quer... Passar... Digamos... O resto da tua vida comigo. E... Se tu quer casar comigo. Quer? Sempre. Sempre casar comigo. Então é isso, pessoal. Desculpa o meu solador. Desculpa a minha cara. Desculpa o meu nervosismo. Realmente eu tô... Bem nervoso. É a primeira vez que eu faço isso na vida. Espero que seja a última. E se vocês gostaram do vídeo. Se vocês gostaram dessa notícia. Se vocês acharam ela boa. Comentem aí embaixo se vocês... Se sim ou não. Se ela deve ou não casar comigo. E dê um gostei aí no vídeo. Porque eu tô expondo pra vocês uma coisa que realmente é bem pessoal. E que eu acho que vocês vão gostar aí. Então, valeu aí, pessoal. Obrigado. Falou, que se avesse é novo. Não tô ferrado. Tá, tô barato. Tchau. Tchau.